Manuel não pode atrasar, ele tem uma entrevista de emprego no Polo Industrial em Aparecida. Se eu passar no negócio lá, na entrevista, vou precisar dela, entendeu? Aí já vou direto, né? Porque eu fico lá na igualdade. Ele vai pegar o ônibus da nova linha inaugurada na cidade, a 971. Antes dela começar a funcionar para os passageiros, técnicos e autoridades que cuidam do transporte fizeram o percurso de ônibus. O objetivo dessa linha inaugural é para a gente fazer algumas adaptações e ajustes, caso seja necessário. Às vezes a gente passa por alguma via que ela é um pouco estrangulada, às vezes a necessidade de a gente colocar placas de proibir de estacionar, às vezes é necessário que coloque um redutor de velocidade. Então o objetivo hoje é a gente poder estar adaptando, fazendo alguns ajustes para que a linha tenha uma boa fluidez e as pessoas possam chegar aos seus locais com mais rapidez. A linha 971 é a quarta das seis novas linhas que devem ser inauguradas aqui em Aparecida até o fim do ano. Ela vai passar por 22 bairros, o percurso é de aproximadamente 50 quilômetros e deve atender cerca de 150 mil pessoas. Ela vai sair do terminal do Cruzeiro, via Buriti Shopping, passando pela Rio Verde e indo até o setor Santa Luzia. Uma vez eu fui lá, quase eu não chego lá. E aí agora apareceu essa aí, cheguei lá no CEPAI, rodearam-se por onde para eu poder entrar lá, entendeu? Então vai ser muito importante para a gente aí. Em outubro, devem ser inauguradas as linhas 974 Cruzeiro Santa Luzia e em novembro a 975 Veiga Jardim, Centro de Aparecida.